Música Palavra de vida eterna do Evangelho de São Lucas capítulo 1, versículos 39 a 47 Naqueles dias, Maria partiu para a região montanhosa, dirigindo-se apressadamente a uma cidade da Judéia. Entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança pulou no seu ventre e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Com grande grito, exclamou, bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. Como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Logo que a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança pulou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada aquela que acreditou, porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu. Então Maria disse, a minha alma engrandece o Senhor e meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Caríssimo irmão, caríssima irmã, hoje é dia de Nossa Senhora de Guadalupe, padroeira principal da América Latina. O Santo Padre e o Papa Francisco, mais uma vez, quer celebrar unido a toda a América Latina, a Santa Missa com solenidade em Roma, nesse dia de Nossa Senhora de Guadalupe. Nós agradecemos a atenção do Papa para todas essas situações que são nossas, dos nossos países, dos nossos povos. Quero colocar em relevo para a nossa vivência, o fato de que Nossa Senhora se dirigiu apressadamente a uma cidade da Judéia, a casa de Zacarias Isabel. Presteza, prontidão. Essa palavra do Evangelho é muito rica e quando a gente sabe a história da aparição de Nossa Senhora de Guadalupe a São Juan Diego, no México, nós sabemos como Nossa Senhora foi ao encontro daquele homem, Juan Diego. Sabemos o como se manifestou todo esse carinho de Nossa Senhora que cerca no caminho, que não deixa, que faz com que ele vá à casa do bispo, que vá encontrar o seu tio que estava doente e daí por diante. Nossa Senhora de Guadalupe, aquela que também apressadamente, com presteza, com prontidão, vem ao encontro de todas as populações da América Latina. Nossa Senhora que, por seu lado, também nos ensina a ir com presteza, com disposição, ao encontro das outras pessoas para servir, para amar, para fazer o bem. Esta é a proposta que a palavra de Deus nos faz no dia de hoje, a fim de nós vivermos efetivamente a palavra que vem do Senhor e viver efetivamente esta festividade de Nossa Senhora de Guadalupe. é a palavra de vida eterna.